É mais comum que você começa aqui, vai lá, na sexta corda, quinta casa, ela é a distância que dá a afinação da corda de baixo. Então, se na sexta você coloca o dedo aqui, sexta corda, quinta casa e toca, era pra corda de baixo dar o mesmo som que você tá tocando aqui, quando você aperta na quinta casa. O que vale mais? Afinar assim ou com afinador? Mas, tipo assim, pra mim já tá claro. O que vale mais? É porque eu aprendi a afinar assim, sem o afinador, quando eu era menino, né? Acho que nem existia afinador assim no celular, tinha uns aparelhinhos que você colocava assim e dava o... Continua tendo, você prega no celular assim, ele afina. O que vale mais? O que vale mais é você se desenvolver pra não precisar do aplicativo, tá? Isso é mais interessante, mas, cara, nos dias de hoje, todo mundo tá com o celular o tempo inteiro, se você não conseguir desenvolver o ouvido, o aplicativo é uma boa muleta. E eu não vou falar que é ruim, não. Eu sou sempre aquele cara que vai ser sempre... Sempre eu vou puxar pro lado mais prático da coisa e melhor, óbvio, né? Porque o que facilita a nossa vida é o que a gente precisa. Precisa de facilidade, eu acho. Então, se você treinou o seu ouvido e tá bonzinho, beleza. Se não, usa o aplicativo mesmo, vai morrer por isso, não. Isso não vai te fazer uma pessoa pior por isso. Então, vale você ter quando desenvolver, ficar com o ouvido bom e quando não, utilizar o aplicativo. Então, afinal, a sexta corda aqui, bateu, ficou igual, beleza. Aqui, nessa corda 5, você coloca o dedo aqui na quinta casa e toca, a de baixo tem que soar igual, tá vendo, ó? Nossa! Você sente que ela não vibra junto, ela fica... Tipo... É quase um pernilongo aqui, né? Aí, né? Ó! Vamos lá! Ó! Tá pra cima! Não é aqui, ó! Tá vendo? Coloquei na 5, vou tocar. O que a gente tem que fazer? Abaixar, no caso, aqui. Que tava pra cima. Ah, tá! Viu que ficou igual? Vou voltar a soltar. Ó! Viu que... Ela gera essa... E era, não era pra gerar isso, era pra tá igual. Igualão, tá vendo? A frequência foi igual. E o som ficou parecido. Isso. Aí, quando eu falo pra você que afinar é você igualar duas notas, é isso. Eu igualei a frequência das duas, elas não ficaram assim, vibrando descompensadas. Elas ficaram vibrando juntinhas. E o som ficou parecido. Exatamente. Aí, vim aqui, ó. Então, corda 6, coloca o dedo na 5ª casa. Corda 5, dedo na 5ª casa. Corda 4, o dedo na 5ª casa também. Por que que eu tô falando coloca também aqui? Porque vai ter na corda, pra afinar a corda 2, não vai ser na 5ª casa, vai ser na 4ª casa. Então, vai ter diferença aqui. Tá? Então, vim aqui. Afinamos aqui. Vamos pra debaixo. Então, vou afinar agora a corda 3. Pego na corda 4, coloco o dedo ali na casa 5 e toco. Opa! Essa tá igual. Interessante que é assim, né? Quando você vai afinar a de baixo, você tem que apertar a que já está afinada, né? Isso. A que foi afinada, você aperta e vai tocar. A que tá afinada, mas a de baixo. Isso. O som deu diferente, vai regular a que tá embaixo, né? Isso. Depois que é embaixo, tá afinada, aí vai apertar ela e a próxima. Reclames do Plim Plim, vamos lá. Bom, se você tá gostando do jeito que eu ensino aqui, um jeito diferente, uma didática diferente aqui, bem simples, direto ao ponto, e gostaria de acelerar o seu aprendizado no violão, eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso programa Violão na Prática. que aqui, presta muita atenção, tá com uma promoção aqui de lançamento com preço imperdível. Então, se você quer acelerar o seu aprendizado aí, aprender violão totalmente prático, de um jeito fácil, pra tocar suas músicas favoritas, o link tá na descrição, é o primeiro link aqui. Clica lá e vem fazer parte aqui da nossa família do violão. Vai ser um prazer te receber e te acompanhar nessa jornada pra você tocar suas músicas favoritas aí, de um jeito fácil e totalmente rápido. Clica lá e se inscreve. Aproveita a promoção. Forte abraço. Vamos continuar aqui a aula. Não faz sentido eu tentar afinar uma corda que eu tô com o dedo em cima. Sim. Mexer nela por ali. Então, deu aqui. Vamos lá. Essa bateu certinho, tá vendo? Essa não tinha desafinado. Então, na quinta casa aqui também. Depois eu vou fazer a recapitulação direitinho, só pra você ficar mais rápido, pra poder enxergar. Mas primeiro eu vou te explicar, tá? Deu igual. Vim aqui, vou afinar a corda dois. A corda dois, você vai vir pra trás. Vem aqui, em vez da quinta, você vem pra quarta. Nossa, pipoca. Ela tá soando. Tá pra cima, tá vendo? Como é que eu sei se tá pra baixo ou pra cima? Vai buscando, vai pra frente aqui. Puxa pra frente. Opa, tá pra cima. Se tivesse pra baixo, já tá aqui, ó. Lembra que eu falei que a dois era afinada em si? Eu tava batendo o dó aqui? Aí, tá vendo? Afinou no C. Vontade, pontrinho aqui, ó. Vou deixar o aplicativo aqui. Só que ela é afinada em B, e não em C. Ah, como é que eu sei aqui? Segura aí, vai. Deixa eu você de distante aí. Tá vendo? O C, cara, o B é antes do C. Então, eu vou voltar. Ficou mais próximo do M? É ali que você vai deixar. E ponto. E aqui, a primeira corda, que é afinada em Mi, que é E. Agora fechou. A sexta também é E. Ó, se eu tocar mais forte, vai mexer na afinação. Se eu tocar normal, força normal. É a mesma coisa se eu apertar a corda, tipo, dê o acorde. Que é aqui, né? Ó. Vai mexendo. Tem que bater G ali, né? Vamos trazer ela pro meio. Agora subiu. Isso. Então, vamos lá. Rapidinho, recapitulando aqui. Afinou primeiro, né? A sexta corda. Vou afinar agora a quinta corda. Vim com o dedo, coloquei aqui na sexta corda, quinta casa, toquei. Tem que ficar igual ao de baixo. Vou afinar a outra corda. Afinei a corda cinco. Vim pra corda cinco, coloquei o dedo aqui na quinta casa, toquei. Igualei a corda quatro. Vou afinar a corda três. Vim na quinta casa, toquei. Vai ter que soar igual. Beleza. Afinei a corda três. Vou afinar a corda dois aqui. Vim na casa quatro e toquei. Tá? Aqui, ó. Tem que igualar. E vou afinar a corda um. Vim pra casa cinco e toquei. Esse é o jeito mais normal, vamos dizer assim, comum, de antigamente, mas manual, que a gente usava pra poder afinar o violão. Vamos ver.